Vamos cantar comigo essa belezura da Bahia, Cláudia Leite! Música No woman no cry 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 Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na gramada do ateu, sob o sol Oh, oh do céu, onde toca Desfaçados juntando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais As recordações Retratos do mal em si Eu sei que o melhor É deixar pra cá Canta minha gente, vamos cantar pra gente Não, não chores mais Menino, não chore assim Não, não chore já Não, não chore já Amigos presos Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na gramada do ateu, sob o céu Na gramada do ateu, sob o céu Sou do céu Com os pés Com os pés de manhã Já deu pé Tudo, 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 tudo Já deu pé Tudo, tudo, tudo Já deu pé E tudo, tudo, tudo vai Não, não chore mais Senhora não chore assim Não, não chore mais Não, 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 não Não, não, não Não, não chore mais O que não chore assim Não, não chore mais Não, 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 não Pau de alerte!